Muito bem, então já voltamos aqui e aproveite, não sei se sabes, se gostas, até para mostrar os teus cozinhados. Vamos aprender com o Vasco, que não está a cá das redes sociais, mas que nos enviou um vídeo para nos ensinar a fazermos vídeos com smartphones. Vamos ver. Muito bem. Excelente. Olá, estamos nos Açores, na Ilha das Flores e precisamente na região mais ocidental da ilha, que é a região mais ocidental da Europa. E por isso estamos em viagem e nada mais oportuno do que falarmos algumas dicas muito simples de como gravar vídeos em viagem. Uma das coisas é o encoderamento e os planos, portanto isso só depende do posicionamento que vai colocar a filmagem. Outro dos aspectos é utilizar o seu próprio smartphone para fazer filmagens e pode fazê-lo com muita facilidade, como estabilização e microfone. Então, em relação à estabilização, o que é que pode fazer? Pode utilizar um selfie stick, que depois no final pode ter um mini tripé e colocá-lo de pé, portanto é muito portátil e pode andar com ele no bolso. Outra hipótese são aqueles tripés pequenos para poder colocar em cima de uma mesa ou de um local que tenha para apoiar. Ou uma outra hipótese são aqueles tripés tipo gorila, portanto que tem os braços moldáveis para colocar numa árvore ou de qualquer plano fora do normal para captar a imagem. Existe ainda uma opção mais sofisticada, que é uma gimbal, portanto um sistema motorizado, como tem os drones para estabilizar o vídeo e poder caminhar ou poder andar por um determinado percurso à vontade e o vídeo fica sempre suave e profissional. E assim consegue uma estabilização ainda acrescida. E por isso com a estabilização consegue desde soluções muito simples a soluções mais sofisticadas, tudo no seu smartphone. Em relação ao vídeo, também é importante ter um áudio muito bom. Para isso pode usar um microfone com fios da Audio-Técnica, que pode comprar na Amazon, muito barato, é uma das seguintes opções. Tal como o microfone Rode da Smart Lab já tem uma qualidade superior, já para quando queremos mais qualidade no áudio, e para podermos ligar ao nosso smartphone e podemos ligar uma extensão de áudio para termos mais comprimento de fio. Depois existem ainda microfones em que funcionam sem fios, como é o caso da Sony, tem um modelo Bluetooth, em que eu posso remotamente estar a gravar, colocar o smartphone no sítio e captar o vídeo um bocadinho distante, e não tenho problema dos fios, é uma solução muito portátil. Temos depois um microfone de lapela mais profissionais, também existem opções da Sony, da Sennheiser ou da Rode. E temos também um microfone que podemos acoplar no smartphone, na câmara de filmar ou câmara de fotografar, em que permite captar o som direcional, portanto, permite ter até uma opção para poder proteger do vento, e quer captar o som ambiente, mas com muita qualidade. Estes conselhos que estamos aqui a dar são válidos para smartphone, para câmara de filmar e de fotografar, embora façam mais sentido para o smartphone pela sua portabilidade. Depois de gravar o seu vídeo, basta editar com o programa de edição que o smartphone já traz, ou então pode editar com a ferramenta Wii Video, uma aplicação para Android e iOS, grátis, ou pode editar mesmo no YouTube, em youtube.com.br editor, edita o seu vídeo. No final, já sabe, partilhe no Facebook, na sua página, no seu perfil, partilhe no YouTube, no Twitter até 30 segundos, no Instagram até 60 segundos, e muito facilmente, em viagem, consegue gravar, editar e publicar diretamente nas redes sociais o vídeo que gravou e que tem urgência em ser publicado. Os Açores a perseguirem-me, eu ontem a dizer que estou morta por conhecer.